Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? DJ Ives anuncia parceria com Massinho Sensação, vem entender o caso. Mas antes do meu dia é um assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é, rapaziada, DJ Ives está de volta ao mercado musical. O cantor usou suas redes sociais, mais precisamente seus stories no Instagram, para avisar todos os seus fãs, seguidores e contratantes que ele está de volta. Dessa vez, o cantor vai lançar uma música ao lado de Massinho Sensação. Como vocês sabem, Massinho Sensação apareceu para o mercado nacional cantando a música Rolê, que é uma música de DJ Ives. Como vocês sabem, logo que DJ Ives foi preso, Massinho Sensação estourou com essa faixa. Logo no início, as pessoas criticavam bastante Massinho Sensação, por isso, por ele não dar os créditos a DJ Ives. Foi até que eu fiz um vídeo, até uns tempos atrás aqui no canal, e eu falei, cara, eu acho que era muito difícil Massinho Sensação querer falar alguma coisa, até porque para não ser cancelado, já que ele foi um cara que veio de baixo para caramba. Trabalhou bastante até chegar ao sucesso, e logo naquele momento ali, meio que falar alguma coisa e ser cancelado, ele ficou meio que recusou. No caso você não viu a história de Massinho Sensação, eu já trouxe ela aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição, na playlist de história de cantores de forró. Enfim, eu vou deixar aqui para vocês os stories que DJ Ives deixou lá no seu Instagram, mostrando sua nova música aí com Massinho Sensação, para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, DJ Ives anunciando aí sua nova música de trabalho. E aí, rapaziada, ficou uma dúvida na cabeça das pessoas, o que é que vai acontecer de agora em diante? Já que DJ Ives lançou essa música, onde supostamente daqui para dezembro ele já vai lançar aí nas plataformas digitais, será que ele já vai subir aos palcos, será que ele não vai? Uma coisa é certa, e é certa mesmo, aqueles sites que são contra DJ Ives vão fazer de tudo para cancelar Massinho Sensação, mas espero que isso não aconteça, até porque Massinho Sensação gravando essa música com DJ Ives aí não é mais do que uma gratidão pelo aquilo que DJ Ives fez pela sua carreira, embora ser indiretamente, mas o DJ ajudou demais. Então assim, rapaziada, desde já eu gostaria também de parabenizar Massinho Sensação por ele aceitar fazer esse feat aí com o DJ Ives, porque só mostra a pessoa que ele é, porque não são todas as pessoas que, mesmo que ele gravou a música rolete, tem gente aí que prefere pagar o que a música rendeu do que ir lá e gravar um feat com o DJ. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje aí, deixa aqui nos comentários se vocês acham que essa música de DJ Ives vai fazer sucesso ou não vai, pois o seu comentário é muito importante, um abraço e espero vocês a qualquer momento. Tamo junto!